E hoje recebo o Cirlei Teis, treinadora comportamental. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no programa. Pra gente falar sobre esse tema que é tão importante, né? Exato. Agora quando a gente fala de constelação familiar, vou começar já por aí. Nós já nos cumprimentamos. Constelação familiar é algo voltado apenas para a família? Não. Não. Como que é? Não. A constelação familiar é uma técnica terapêutica que ela foi criada pelo Bert Hellinger. Na verdade ela foi levada para o mundo pelo Bert Hellinger. Ele criou muito conteúdo, muitos livros que ele fala sobre o tema. E que hoje a constelação familiar, tamanha a amplitude dela, ela está sendo aplicada em empresas, em grupos de relacionamentos, em ONGs, em tudo. Porque a partir do momento que você entende essa teoria, o conteúdo, os princípios da constelação, você percebe que você pode aplicar na vida em qualquer área. Por quê? De acordo com o Bert Hellinger e todas as informações que a gente tem da constelação familiar, todos os problemas, todas as dores que o ser humano tem na vida adulta, ele vem de questões familiares. Ou que ele viveu, que ele presenciou, ou que está no inconsciente daquele sistema familiar e está sendo reproduzido de uma geração para outra. Por quê? Quando a gente trabalha com o desconhecido, com o oculto, que a gente não consegue enxergar a nossa história, a gente tem a tendência a repetir. Porque a partir do momento que eu olho para a história, para a minha história, para a história da minha mãe, do meu pai, para a história dos meus ancestrais, eu consigo enxergar o que aconteceu de errado, as crenças que foram desenvolvidas ali, e eu posso fazer diferente. Quando eu não me dou essa oportunidade de olhar para essa história, o que acontece? Eu tenho a tendência a repetir sem nem saber por que eu estou fazendo isso. Quer dizer que a pessoa pode ter um insucesso financeiro, pode estar quebrado ali. Exato. Mas com todo o potencial, ser um grande profissional, tudo dá certo na vida dele, mas ele não consegue se dar bem com o dinheiro. Por conta de ele estar honrando algum antepassado, um pai, um avô, bisavô, tataravô. Por exemplo, a questão financeira, Luiz, ela está muito ligada à nossa relação com a nossa mãe. Aí você vai falar, mas o que a mãe tem a ver com a questão, com a minha vida financeira? Porque a mãe é quem gera, quem nutre o filho. Ela gera o filho ali no útero por nove meses. Ela alimenta, ela nutre, ela colhe, ela dá amor. E essa nutrição, ela é a nutrição para a vida. Não é só no período que você está ali. A partir do momento que você tem problemas com a sua mãe, e que você rejeita determinados comportamentos dela, você está rejeitando essa nutrição para a vida. E para, ela também é responsável pela fertilidade, porque é a mulher que é fértil. Então, essa fertilidade é muito ligada à questão financeira. Por quê? Porque se eu sou fértil na minha vida, então eu vou trazer para mim crenças da fertilidade, de que tudo que eu vou fazer dá certo, de que eu vou ter prosperidade, que eu vou conseguir essa questão financeira. Quando eu rejeito minha mãe, que eu sou, né? 50% DNA da minha mãe, 50% DNA do meu pai. Então, 50% de mim é 100% da minha mãe. Então, quando eu rejeito determinado comportamento da minha mãe, que eu posso ter desenvolvido crenças lá na minha infância. Porque quando a gente é criança, Luiz, a gente muitas vezes projeta uma mãe, um pai ideal que nós gostaríamos de ter. E a partir do momento que a nossa mãe, o nosso pai, eles não correspondem àquela expectativa, a gente vai se afastando. A gente vai... Minha mãe mesmo me dava muita chinelada. Verdade, não é mentira. Brincadeira, mãe. Minha mãe deve ter dado um pulo na cadeira agora, lá na casa dela, está assistindo lá. Nunca me deu nem uma chinelada, nem uma palmada. E aí, às vezes, só que aí, o que a constelação mostra também para a gente? Que o filho muito mimado, o filho muito mimado, também pode levar consequências para a vida. Por quê? Porque ele recebeu, ele foi mimado demais, mas isso não significa que ele acolheu aquela mãe, que ele acolheu aquele pai. Porque nós temos que entender que como eu sou 50% do meu pai, 50% da minha mãe, quando eu rejeito qualquer um deles, eu estou rejeitando parte de mim mesma. Agora, a mãe está ligada ao financeiro. E o pai? A mãe está ligada ao financeiro, porque vem dessa nutrição, que vem dessa fertilidade. está ligada à nossa profissão, está ligada aos nossos relacionamentos. Porque é a mãe que tem, que entrega para a gente essa flexibilidade que você, para você se relacionar, pelo menos uma das pessoas, você precisa ter essa flexibilidade. E o pai, ele é a figura importante na nossa vida, que ele empurra o filho para o mundo. Ele dá amplitude nas ações. Por exemplo, a minha profissão está ligada com a minha mãe, mas colocar em ação essa minha profissão está ligada com essa relação que eu tenho com o meu pai. Porque ele me mostra o mundo. O pai é aquela pessoa, por exemplo, se eu colocar uma criança com o pai em um parquinho, o pai vai olhar lá se está tudo certo, se não tem nenhum risco, e ele vai soltar essa criança. Ela vai, logo ela está lá livre. A mãe, ao contrário, ela vai no parquinho, ela vai estar sempre em cima do filho. Então, de certa forma, ela impede que essa criança tome o mundo. Por isso que é importante a relação tanto do pai quanto da mãe com esse filho. E muitas vezes, na infância, por motivos do relacionamento dos pais, às vezes, essa criança ela acaba intervindo nessa relação dos pais. Como que isso pode acontecer, Luiz? Muitas vezes, a pedido da mãe, essa criança acaba interferindo nessa relação, ela acaba ficando do lado da mãe. E aí, a partir do momento que ela toma partido, ela vai ficar contra o outro. Então, outras vezes, a pedido do pai, ela vai tomar as dores do pai, vai ficar contra a mãe. Então, a partir do momento que uma criança entra no meio da relação do casal, ela cria vários emaranhamentos, não só para os pais, como para a vida dela. Agora, o pessoal deve estar se perguntando em casa, já prepara aí o Instagram da Cirlei, que é Cirlei Teis, Isso. Arroba Cirlei Teis. Ah, já está ali, ó. Poxa, o pessoal está rápido, hein? O que me agrada no teu trabalho é o número de dicas que você dá. Muita dica, ó. tem medo do abandono, você sabe que o seu relacionamento com os pais tem a ver com a sua vida amorosa, pare de correr atrás de mandar mensagem, enfim, são muitas dicas, muitos vídeos, é um trabalho que você faz, assim, diário, né? Exatamente. A gente produz conteúdo, porque, por exemplo, numa entrevista como essa, eu não consigo entregar um percentual mínimo ali de tudo que há constelação familiar e também eu não trabalho só com constelação familiar, né? A gente tem cursos, tem treinamentos. Estou, eu estou. Hã? Estou. É, estou. Então... Você perguntou lá na postagem lá, você está feliz? É. Eu estou. Então, isso é bom. Eu estou respondendo aqui. Então, gente, a constelação familiar, ela é uma técnica terapêutica que a partir do momento que você conhece... Tem mais ali pra dentro, ali, mudando a flechinha, tem mais coisa. Tem o... Então, você estava falando da live, né? A gente faz a introdução sobre o conteúdo. Você faz live quando? Toda terça-feira eu faço uma live. Nessa live eu faço atendimentos, muitas vezes, com movimentos sistêmicos ali onde a pessoa pode trazer uma dor, alguma coisa que está incomodando ela. E a gente faz esses movimentos sistêmicos pra ela já começar a trabalhar isso. Por quê? A constelação, ela não é um milagre que vai chegar ali pronto, resolveu tudo. Ela é de posse do conhecimento que você tem. Quando você faz uma constelação, você consegue ver aquilo que está oculto, aquilo que você não consegue enxergar. E, às vezes, é muito óbvio. A pessoa falava assim, gente, como que eu não enxergava isso? Então, a partir do momento que você consegue ver através do campo morfogenético ali do seu sistema familiar que você vai movimentar as peças ou as pessoas, porque a constelação pode ser feita em grupo ou ela pode ser feita com elementos ou com os bonecos. Então, a partir do momento que você cria os movimentos, geralmente a pessoa fica impactada porque são situações muito óbvias, mas que por ela desconhecer, ela continuava repetindo esses erros e tendo esses emaranhamentos na vida. Eu já fiz constelação, fiz três constelações, não fiz com esse lei, fiz com outra pessoa, mas eu queria que você explicasse para as pessoas de casa um pouquinho como que funciona isso, porque eu acho que todo mundo está se perguntando, você já deu um grauzinho aí, falou um pouquinho, mas as pessoas devem estar se perguntando em casa, mas como que funciona, de fato? A constelação faz o quê? Eu vou fazer o quê? O que vai acontecer quando eu for constelar? É, no início a gente faz uma introdução à constelação, falando ali principalmente sobre os princípios, as leis da constelação familiar, que são as ordens do amor, porque dentro desse contexto todo, o Bert Hellinger sempre fala que tudo que nós fazemos na vida é por amor. Então, nós temos a lei da hierarquia, do pertencimento e do equilíbrio, que são as leis, que se você conhecer essas leis, você já pode aplicar no seu dia a dia, que é a autoconstelação. Você mesmo consegue, antes de você tomar uma atitude, você começa a avaliar. Gente, mas isso é que eu estou afrontando o princípio do equilíbrio? Quando eu me coloco, quando eu chego frente a minha mãe e o meu pai, eu estou me sentindo maior que eles? Então, tem alguma coisa errada, porque eu sempre vou ser menor que os meus pais. Então, esse é um princípio que a gente, mesmo que eu possa falar, não, eu enxergo a minha mãe grande, mas lá internamente, se por alguma crença que eu desenvolvi, eu estou enxergando ela pequena, então aquilo ali vai criar emaranhamentos, porque se eu enxergo a minha mãe pequena para mim, o meu pai pequeno para mim, eu vou ser visto pelo mundo como uma pessoa pequena. A partir do momento que eu me enxergo pequeno para os meus pais, eu sou grande para o mundo. E a constelação, a gente, quando a gente vai começar uma constelação, a gente abre um campo morfogenético. O que é esse campo morfogenético? É o campo de informações daquele sistema familiar que está ali, que são as memórias que vão passando de geração para geração. Então, aquilo ali cria-se um campo. Quando você vai fazer a constelação, o que você pode fazer? com bonecos, com pessoas, individual, ou em grupo, ou com elementos, ou só com a mente. Por exemplo, nas lives, quando eu faço movimentos sistêmicos, a gente só pede para a pessoa inspirar, fechar os olhos, e aí a gente começa a trabalhar os movimentos com a força da mente. Então, a constelação pode ser aplicada de diversas formas. Por exemplo... Como que ela pode auxiliar... Nós já estamos indo para o final aqui. Como que ela pode auxiliar um relacionamento? Então, a constelação no relacionamento, ela auxilia em muito, porque a partir do momento que você olha esses princípios, por exemplo, a necessidade de pertencimento, que as duas pessoas precisam se sentir pertencentes naquele relacionamento. A hierarquia, que dentro de um casamento não existe esse ou aquele que está numa situação superior, independentemente de salário, de dinheiro, de condição financeira, dentro... Quando você decide se relacionar com uma pessoa, você tem que ter essa consciência que ali as duas pessoas estão equilibradas. Que aí vem a outra lei que é do equilíbrio, que todas as relações elas precisam estar equilibradas. Se num relacionamento uma pessoa doa demais que a lei da troca e a outra só recebe, então cria um desequilíbrio muito grande. Então, se eu me dou pra você, se eu me dou, te dou carinho, te dou amor, o que eu preciso é receber em troca esse carinho e esse amor. E o que acontece muitas vezes nos relacionamentos, até pela nossa criação, uma pessoa se doa demais, faz tudo pelo outro, e essa pessoa ela não é valorizada pelo parceiro, porque pra ele está muito conveniente, porque ele não precisa fazer nada e ela está ali doando, 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 ou vice-versa. Então, essas questões... E ele sugando, sugando, sugando. É, e aí, e a pessoa quanto mais... E não pode ter renúncia pela constelação. Por exemplo, quando eu vou me relacionar com uma pessoa, eu não posso renunciar algo meu pela outra pessoa. Eu tenho que entender que aquilo que eu fizer pela outra pessoa é uma doação. Então, se eu renuncio, por exemplo, um curso... Eu vou... Deixo de fazer o curso pra viver aquela relação. Pra viver aquela relação. Lá na frente, eu vou ter algum problema. O que que eu vou lembrar? Eu larguei daquele curso, eu deixei de fazer o curso por você. Ou seja, existe um desequilíbrio porque eu renunciei algo. Então, eu preciso entender que quando eu vou fazer algo por aquela relação, é uma doação, é uma troca. Eu decidi por mim. Então, muitas vezes, o que que acontece? Há renúncias e depois há cobranças. E isso gera um desequilíbrio muito grande na relação. E agora, nesse período de pandemia, Luiz, o que que acontece? No dia a dia, quando a gente estava no antigo normal, eu tinha problemas lá dentro do meu relacionamento, mas eu ia pra um happy hour, eu ia conversar com as amigas, eu ia no shopping fazer compra. E isso ia amenizando aquela situação que estava lá dentro daquela relação. Acontece que agora, nesse período de pandemia, onde quem está realmente cuidando da saúde, que está levando a sério essa questão, quem tem que sair pra trabalhar, vai sair, mas vai ter que voltar pra casa. Então, o tempo que as pessoas começaram a conviver dentro do ambiente familiar é muito maior. e é onde todas essas questões, esses emaranhamentos que estão ali presentes, eles vêm à tona. Por exemplo, tem vindo, assim, muitas pessoas atrás de mim pra ver questões de relacionamentos de pais e filhos, porque eles não estão sabendo lidar, porque tem a criança que mudou totalmente a rotina. é possível constelar a criança, é possível constelar os pais, pra ver essas relações. Então, por quê? As crianças tiveram uma mudança muito drástica na rotina delas, que estão muito dentro de casa, muito na questão das mídias sociais, e os pais também. Então, isso está latente hoje nos dias atuais. Cilê, eu gostaria de conversar mais com você. Bom, o pessoal te encontra pelo Instagram, né? Pelo Instagram, pelo Facebook, mas assim, mais no Instagram, que a gente está ali colocando conteúdo diariamente. 26.600 seguidores, tá bem, né? É, trabalhando. Então, mas ali a gente, eu convido já vocês pra quem... E você com o bonequinho na mão, aquele bonequinho ali que você está falando? Eu estava fazendo uma, aí é uma live que eu fiz ontem, à noite, e aí, é depois que eu fiz a live, eu salvei a pedir dessa live. Então, ali nessa live, eu fiz alguns exemplos com os bonequinhos que a gente utiliza na constelação, e também eu fiz alguns atendimentos, alguns movimentos. Então, toda terça-feira, aí, ó, ali a gente está fazendo movimentos onde a gente usa a mente da pessoa para fazer os contatos. Então, a constelação, ela pode ser feita de diversas formas. Muito obrigado pela tua presença, sucesso no teu trabalho, parabéns. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Obrigado por ter vindo até a TV no feriado, nos atendido. Muito obrigado pelo carinho. Gratidão pelo convite. E agradeço aí todo mundo aí que está acompanhando a gente aqui, e já convido vocês para me acompanharem lá no Instagram, né, com muito conteúdo, e aí, lá a gente pode manter contato direto também.